Sejam muito bem-vindos para outro vídeo de Naruto aqui no meu canal e hoje eu vou fazer um resumão da história do Akatsushi. Não se confunda com o nome Akatsuki de Naruto, o nome desse gordinho aí da pedra. É Akatsushi, pois é né, o Kishimoto não teve muita criatividade na hora de dar nomes para certos personagens e aí está um belo exemplo, vou te contar. E bueno, o querido Akatsushi só apareceu lá no Naruto Shippuden, no arco da reunião dos 5 Kages, no caso, ele era o guarda-cochas do terceiro Tsuchikage Gonuki, ou seja, o Gurudin tinha certas habilidades, ao ponto que ele foi escolhido para proteger um Kage, impressionante. Na reunião em si, o Akatsushi aí basicamente com o seu golem de pedra é capaz de derrotar um Zetsu branco, que feito mais impressionante a gente contar. E bom, após a reunião, no caso, o Akatsushi luta na 4ª Guerra Mundial Ninja e embora a gente não vê esse cara aí em ação, ele lutou sim. Ele literalmente, cara, aparece na guerra somente no momento em que os 5 Kages retornam da luta deles contra o Madara. No caso, ele está ali disposto a ajudar o Onoki e os outros, né, a alta contra o Dez Caldas e bababá e com certeza ele acabou caindo no Tsukyoma Infinito. Qual era o sonho desse gordinho aí? Eu não sei. Mas eu acho que envolve algum hambúrguer de sirei da vida. E eventualmente ele acaba acordando do Tsukyoma Infinito graças às ações do Naruto e do Sasuke. Após isso, o Akatsushi continua servindo ao lado do Onoki como guarda-costas do velho por muitos anos, cara. Literalmente, por muitos e muitos anos. Ao ponto em que o Akatsushi presenciou, estava ali presente quando o neto do Onoki morreu durante um ataque terrorista lá na Vila Oculta da Pedra. E até quando a neta do Onoki, a Akatsushi, vira a quarta Tsuchikage, o querido Akatsushi aí vira o guarda-costas dela, demonstrando a competência do cara, hein, quando o assunto é proteger Kages da Vila da Pedra, te contar. E nos tempos mais atuais em Boruto, de fato, a Akatsushi está praticamente sempre ao lado da Akatsushi, ele, o guarda-costas dela. E o gordinho, hein, apareceu assim, de forma mais famosa, no arco em que o Mitsuki abandona a Vila da Folha, por razões, né, de experimentos aí da vida. Nesse grande uso arco, o Akatsushi participa, ele fica bem decepcionado e triste com as ações do Onoki, mas no fim, o velho se redime, e nesse arco, cara, o Akatsushi só apanha pro Lord Ziku, as outras fabricações, ele tenta fazer algo de útil, mas no final, só aparece no funeral do Onoki, hein, te contar. Esse é um resumão da história aí do querido Akatsushi, eu tenho certeza que ele ainda deve aparecer nos próximos arcos aí de Boruto da Vila, em termos de Jutsu, esse cara sabe utilizar a liberação de terra, no caso, ele ama utilizar um golem de pedra, esse golem foi capaz de engolir um Zetsu branco inteiro, hein, parabéns. Em termos de legado, como ele não morreu ainda, não tem como eu comentar sobre isso, mas ele é competente o suficiente pra, né, guardar as costas, ah, de dois cagues até agora da Vila da Pedra. Parabéns pro gordinho, basicamente esse é o povo, até a próxima, valeu! E aí